Está precisando de uma desculpa para sair da dieta? Hoje é o dia da gula e ceder às tentações e aos excessos pode cobrar um preço bastante caro para a saúde. Um relatório com base em dados da Organização Mundial da Saúde indica que o Brasil aumentou em 3 pontos percentuais o número de adultos com sobrepeso em 4 anos. Isso significa dizer que hoje mais da metade da população está acima do peso e 20% já tem obesidade. Delícias e mais delícias. O dia é da gula. Como resistir? Eu estou aqui no básico, mas já estou olhando para as outras coisas, então tem que ser jogo rápido. Está bom o dia da gula? O primeiro dos sete pecados capitais é caracterizado por um desejo incontrolável e além do necessário. geralmente uma compulsão por comida ou bebida. O diretor deste Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade alerta que a gula pode ser um dos transtornos de quem enfrenta a balança. A obesidade é uma das doenças dos excessos. Onde a pessoa procura preencher um vazio, neste caso provavelmente com comida, com bebida, um vazio que não se preenche com comida, que cada vez aumenta mais, quanto mais comida, maior é o vazio. Existe a questão da compulsão e tem que aprender a lidar com ela, porque a compulsão acomete aproximadamente 30% das pessoas que procuram emagrecer. Mas a obesidade é uma doença clínica. Somente 30% dos obesos têm transtornos alimentares, como a compulsão periódica, a bulimia ou a anorexia. Mas esta especialista da Associação Gaúcha de Psiquiatria explica que o comportamento compulsivo e consumista, não só de alimentos, é um mal da sociedade moderna. Em outros tempos a gente lidava com as ansiedades, com as angústias, com todas as preocupações inerentes à vida de uma forma diferente. Hoje a gente sabe que se lida muito, as pessoas referem isso. Eu estou ansiosa, eu como muito. Eu estou triste, eu como muito. Eu estou com problemas, eu como muito. Então é uma descarga, possivelmente, de uma sociedade aflita, de uma sociedade que, de alguma maneira, sofre muito. O problema é sério e crescente. Hoje mais da metade, 54% da população adulta brasileira está com sobrepeso e 20% já é obesa. A pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e da Organização Pan-Americana de Saúde confirma que o crescimento econômico, a urbanização e mudanças nos padrões de consumo explicam o aumento de sobrepeso. O relatório aponta que o feijão com arroz e os pratos tradicionais têm ficado de lado, ganham espaço na correria do dia a dia, os alimentos ultraprocessados e de baixa qualidade nutricional. Realmente é uma falta de preocupação em escolher o que vai ser consumido, em decidir fazer diferente. Elas vão sendo levadas por uma maré de praticidade. E a praticidade é descascar menos fruta, porque dá trabalho, porque perde tempo, porque suja a mão. Muitas vezes no escritório eu escuto isso. E abre um pacotinho. Me respondem assim, às vezes eu faço um lanchinho entre as refeições. Você vai olhar lá, pacotinho, porcionado, rapidinho. Então assim, açúcar escondido, gordura, conservantes, porque um tempo de prateleira muito grande não pode ser algo saudável.